Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui na loja PE no Carnaval do Shopping Tacaruna e vocês sabem que a PE no Carnaval é uma loja que vende tudo em relação a carnaval, como ingressos, acessórios e também customização de abadá. E quem faz tudo isso é a Carol, minha amiga. Fala aí, Carol. A gente vai fazer um abadá bem simples, que não sou eu que vai fazer, que vai fazer a Karine e ela vai ter que se virar sozinha, viu, Karine? Ui, você errou. Tu vai ter que me ensinar. Ela vai me ensinar a fazer um abadá, mas quem quiser trazer aqui a sua camisa, que por sinal é muito melhor fazer aqui, né, do que fazer em casa e ter o risco de errar, pode fazer. Elas fazem tanto masculina quanto feminina e o mais legal é que faz tudo personalizado do jeitinho que você quiser. E vamos começar esse negócio que eu tô doida pra cortar. Como é que vai ser? A gente vai fazer um modelinho ombro a ombro, que é super prático e tá super em alta. Vamos começar cortando a manga. Ai, meu Deus. Aqui tá bom? Tá ótimo. Oi. Vamos na outra agora. Ah, é bom fazer assim, né? Que aí eu vejo... Pode ser também, já ajuda. Né? Tá vendo? Eu sou esperta. Como o nosso modelo é ombro a ombro, agora a gente vai cortar agora. Só é medir dois dedinhos após a manga e passar a tesoura. Hum, vamos lá. Dois dedinhos, tal. E aí eu venho assim, né? Isso. Pernambuco imortal, imortal. No futuro é a crença, a esperança desse... E... Eu errei um pouquinho, né? Mas... Eu só vou mostrar só como fica o caimento, ó. Entendeu? Como o Nini já tinha mostrado, a gente agora vai começar aplicando esse galão com a tejoula, que é como se fosse um acabamento. Você não precisa nem costurar. Já tá aqui o material, vamos começar a aplicar a cola. Pode começar aplicando a cola na barrinha da onde você cortou. Pode colocar a cola sem medo. Você vai colando ele rente aonde você passou a tesoura. Não tem problema se não ficar muito rente, porque a gente vai fazer o acabamento depois. Agora que ela já aplicou todo o galão na blusa, sobrou. Não tem problema, pode cortar, que a gente vai aproveitar pra fazer outra coisa. Tá, eu corto aqui no limite do ombro, né? Isso. Lembra que eu falei que a gente não ia precisar de costura? Esse aqui é o truque. A gente vai esconder a parte onde foi cortado com a tesoura com esse galãozinho aqui. Ou seja, ele vai deixar invisível. Aí você pode colocar a cola por cima do outro galão mesmo. Não tem problema nenhum. Pronto, vamos simbora colar esse negócio. Menina, adorei esse truque. Realmente não precisa nem de costura. Fica muito prático. Como ele é desenhadinho, sabe? Aí fica meio... Fica bonito, né? Acho que eu vou contratar a Karine. Tô achando. Sou preidada, sou preidada. Olha como ficou linda a nossa camisa. Tá fofa, né? Tá ficando. Ainda tem mais alguns detalhes que a gente vai fazer, né, Carol? Isso. Agora a gente vai pra última parte da customização, que é colar as pedrinhas. Vamos colar aleatório as pedrinhas do jeito que a gente achar melhor o que fica no seu abadá. A Nini escolheu colar nessa área daqui, ó. Eu também acho que vai ficar lindo. E aí, vamos começar? Vamos embora. E aí eu coloco a cola diretamente na pedrinha e vou colando, né? Exatamente. Vamos lá. E terminamos por aqui. Eu queria que o meu modelo ficasse um pouco mais delicado e bem princess, sabe? Eu achei que ficou muito fofo. Mas você aí na sua casa pode incrementar com mais pedrarias, com penas, com tudo que você quiser. Corrente, não é não, Carol? Isso, a gente faz do jeitinho que a cliente quer. Exatamente. Vem aqui pra você fazer também o seu abadá super customizado. E se você quiser ver mais modelos que as meninas fazem, é só entrar no Instagram de Carol. Fala aí teu Instagram. Arroba blog da Carol. Que tem vários modelos lindos por lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal do Tacaruna, que é Shopping Tacaruna. E no meu canal, que é youtube.com.br blog Karine Felizola. Até a próxima. Beijo.